Pronto, então vamos lá, vamos começar aqui a apresentação. Fiquem à vontade aí para abrir o microfone e fazerem interferências ao longo da apresentação, tá bom? Deixa eu tirar aqui um pouquinho para o lado, eu vi que isso também é uma... Tá, então vamos lá, começar. A gente já entrou aqui nesse slide antes, né? Falando sobre essa questão, quando eu vi essa informação em um livro, eu achei muito curioso que me impressionou, porque eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, como assim, dentro da história da humanidade, a gente nunca conseguiu superar a barreira da fome. O ser humano sempre teve muita dificuldade em conseguir, sempre foi algo muito instável, a gente, enquanto humanidade, sempre sofreu essa insegurança, né? Desde, desde os, enfim, dos homo sapiens, né? Da origem da humanidade, que a gente tinha que caçar e tal. Então, essa coisa de ter que ir na busca e se defender e tal, das interferências da vida e também das próprias guerras, das próprias doenças que nós mesmos causamos. A gente fez com que a gente tivesse muita insegurança a alimentar ao longo de toda a história da humanidade. E eu imagino, assim, que seja bem claro de compreender que esses padrões, eles vão se codificando, né? Dentro do DNA. Então, dentro do DNA do homo sapiens, existe um padrão que é o padrão do medo de passar fome. E talvez esse padrão esteja realmente causando toda a escassez que a gente tem observado, né? Ao longo da humanidade. Hoje em dia, a gente tem uma situação de 820 milhões de pessoas. Esse é o último dado de 2019. Infelizmente, com a situação do COVID, a gente sabe que talvez até no Brasil, inclusive, pessoas possam ter, está passando mais dificuldade do que no ano passado, né? Mas até o ano de 2019, 820 milhões de pessoas passam fome severa, que é esse cenário aqui. É 11% da população do planeta Terra, é muita gente. E 2 bilhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É a pessoa não saber... Aqui, esse dado aqui eu quero explicar um pouco melhor também. Mas é a pessoa... Insegurança alimentar é a pessoa não saber o que vai comer à noite. Então, uma em cada quatro pessoas no planeta Terra não sabe se vai ter o alimento para dar para os seus filhos, para, enfim, para... Como é que vai fazer isso, né? Então, temos esse quadro aqui assolando o planeta Terra ainda até hoje e provavelmente muito próximo, mais próximo da gente do que a gente imagina. Não é uma coisa só distante lá no... Que acontece só na África, sei lá, né? Isso acontece muito próximo de todos nós, né? E aqui, esse último dado que a gente coloca é chamando a atenção a respeito da deficiência de micronutrientes. Eu acho que na última vez que a gente fez essa apresentação não tenha ficado tão claro essa informação que a gente colocou que é um percentual maior que 25%. No sentido de que a gente entende que talvez as pessoas, talvez a maioria de nós, não se sinta até bem nutrido no sentido de ter sempre boa disposição ou de realmente talvez estar faltando alguma coisa ou outra porque a gente não tem tido acesso à diversidade de alimentos que a natureza proveem que é o que traz realmente a nossa nutrição. Então, se o planeta Terra hoje tem 300 mil espécies de mudas alimentícias, a gente só se alimenta de 20, de cerca de 20 a 30 plantas. Então, toda uma gama de nutrientes, ela não está sendo bem utilizada, né? Isso faz com que as pessoas não estejam tendo, enfim, a formação de tecidos necessários para se sentir bem nutrido. Então, a gente acredita que a deficiência de micronutrientes ela tem um percentual bem maior. Aqui, a gente traz a pirâmide de Maslow, que é uma das... Deixa eu tirar esse aqui para esse lado de mim ficar. A pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade aqui de entender essa pirâmide ou qualquer coisa que vocês queiram falar, abrem o microfone. Que é o que a Maslow, esse psicólogo, criou esse formato, né? De enxergar como é que a gente pode atingir a nossa autorealização. Qualquer pessoa, para se sentir bem realizado, ela precisa ter todas essas características da pirâmide para até chegar aqui nesse topo e se sentir... Então, na base da pirâmide, a gente tem, obviamente, as necessidades fisiológicas. Ninguém vai se sentir bem com autorealização se não tiver comida para comer, água para beber, água para respirar e tal, né? Que é justamente onde a gente tem falhado, assim, primordialmente. Hoje a gente tem poluído no ar que a gente respira, a gente está com essa situação de falta de alimento na planeta Terra, a gente tem... A escassez que a gente tem gerado em relação à comida tem gerado escassez de água também, a gente tem poluído as nossas águas. Enfim, dentro dessas coisas das necessidades básicas, a gente tem falhado. E isso faz com que a gente não consiga atingir nesse organismo vivo, planeta Terra, onde o nosso personal humano não consegue subir nessas pirâmides, porque se a gente não tem uma necessidade anterior suprida, a gente não consegue suprir as próximas, as superiores. A outra necessidade é a necessidade de dinheiro, moradia, a necessidade de segurança, né? Saúde, liberdade. Então, aqui entra a não violência, a necessidade de se sentir seguro. Se falta comida para alguém, falta segurança, a violência cresce e falta segurança para todo mundo, né? Não adianta a gente achar que a gente vai ter que construir muros cada vez maiores ou a gente vai ter que suprir a necessidade do ser humano como um todo. A necessidade de amor e pertencimento, de criar relacionamento, de estar em comunidade, de viver em família. Hoje a gente... Ah, acho que cada vez tem ficado mais claro, né? Que a necessidade de quebrar essas barreiras, né? De, às vezes, não conversar nem com os nossos próprios vizinhos e tal e da gente realmente conseguir interagir de uma maneira em que a gente possa criar relacionamentos para que a gente possa gerar benefícios para o bem coletivo. A partir daí tem a necessidade de estima, né? Confiança no outro e confiança em si mesmo, respeito pelo outro por si mesmo, reconhecimento. E aí, quando a gente atinge tudo isso, aí a gente consegue a autorealização. Que aí, na autorealização, a gente tem o poder de criatividade, de gerar soluções para problemas, a educação entra aqui, a autonomia. Então, assim, claro que a educação é extremamente importante para tudo, mas se as necessidades básicas não forem supridas, uma pessoa que não tem o que comer, ela não consegue estudar. Ela não vai conseguir ter criatividade para fazer arte, para desenvolver um bom trabalho, enfim, né? Então, a gente tem que... A gente, aqui, nesse nosso contexto do Terra do Ocelar, a gente está indo primeiro aqui, nessa base aqui da pirâmide. E aí... Por quê? Porque ficou, né? Principalmente agora com o Covid, mais claro que o planeta Terra é um organismo só, né? Nossa mãe, Terra, Gaia, e que a gente está todo mundo conectado, somos uma comunidade só de cidadãos, de um único globo, uma coisa que acontece aqui, impacta lá, impacta em todo lugar, a mudança climática impacta em todo lugar, uma queimada que acontece aqui na Amazônia está afetando os oceanos, então está tudo 100% interconectado, né? E isso faz com que a gente volte, né? A refletir que nós podemos realmente fazer melhor, né? Pela nossa espécie, pelo planeta em que a gente vive e... Porque a gente está deixando, né? De ser feliz, porque a gente está dentro de um padrão que foi criado, que não nos traz autorrealização enquanto ser humano, né? Então, o que que é? Como que a gente pode vencer essa barreira? É possível? É possível? É isso que a gente está super trazendo aqui de proposta. Por quê? Porque que a gente... Como que a gente construiu esses padrões de escassez, né? Principalmente na... Pela questão da alimentação, né? Que é o principal ponto, a terra que brota, né? Hoje a gente foi infundido, não sei se vocês também têm ou tinham esse pensamento, mas eu pelo menos tinha, de que para... Se a humanidade crescer da forma como está crescendo, né? Se multiplicar e que vai continuar se multiplicando, a gente vai faltar comida, porque a gente acredita que a gente tem que destruir a natureza para poder plantar. E aí, nessa lógica, uma hora vai faltar a terra, obviamente, né? Para poder alimentar todo mundo. Justamente porque essa lógica, ela não está em acordo com a lógica natural, né? Da natureza mesmo, que é a lógica do produzir o alimento em consonância com a natureza como ela é. Que é o... Enfim, o reflorestamento, agroflorestal, tal. Gente, eu sei que eu falo muito, enfim, tá? Só para vocês saberem. Mas, tá, eu tenho tentado diminuir. E a monocultura, da forma como a gente tem produzido, tentado domesticar as espécies que a gente alimenta para que elas sejam mais fortes e não atraiam pragas. E, com isso, a gente tem destruído tudo que é natural porque a gente não conhece o que a gente pode comer e a gente tem destruído o nosso solo porque a gente suga, desgasta, joga veneno e geram uma situação que é reversível, mas, ao mesmo tempo, para que a gente está fazendo isso, né? Se a gente pode, realmente, fazer de uma outra maneira. Então, é... Maria, eu posso fazer uma observação? Por favor. Não, é só porque... É só um acréscimo mesmo, porque, assim, segundo os dados... O índice de natalidade do planeta inteiro ele sobressai o índice, né? Então, por exemplo, se, sei lá, 10 pessoas e aí isso influencia muito atual em algum momento, a gente vai ter muito mais... Não está dando pra te ouvir, Hugo, Hudson. Acho que está travando o seu áudio. Calma, e agora? Está ouvindo? Agora está melhor. Nossa, vocês ouviram pelo menos alguma coisa que eu falei? A gente ouviu alguma coisa sobre natalidade. Ah, tá. Tá, deixa eu só repetir. Então, segundo alguns dados da OMS, o índice de natalidade ele é bem maior do que o índice de mortalidade, né? Porque muito mais pessoas estão nascendo do que pessoas estão morrendo. Então, se a gente não cuidar da nossa natureza, não vamos ter recursos realmente para poder alimentar todas as pessoas que estão populando o planeta, entendeu? Era só para acrescentar os seus dados mesmo. Isso, exatamente. E é muito louco isso, porque eu fui assistir uma oficina, né? Um workshop de umas meninas que estudam as plantas alimentícias não convencionais, né? Que são todas as plantas que a gente realmente não conhece. E aí elas falavam que 70% do que existe já na floresta é comestível, que elas entram no... Desde que elas começaram a estudar punks, quando elas entram no mato, para elas tudo é comida. Então, assim, tem isso, né? Desse analfabetismo, né? E o fato da gente não saber o que comer faz com que a gente destrua, né? Acho que é tudo, sei lá, chama de carvoeiro. Aí destrói tudo, né? É tudo carvoeiro, não serve para nada. Mas, na verdade, são medicinas, são alimentos que, pelo nosso próprio desconhecimento, então, a gente está extinguindo as espécies, né? E aí, esse daqui, eu gosto muito de contar essa história porque me tocou muito, assim, no início desse ano, quando eu fui no mercado comprar um gengibre e tal, e aí tinha um rapaz na porta do mercado e ele falou que ele estava com muita... Que ele falou assim, ah, moça, não quero pedir dinheiro para você, não, mas será que a senhora podia pelo menos me comprar um miojo? Eu fiquei pensando, cara, um miojo, tipo... Como assim um miojo, né? Eu vou comprar um miojo para o rapaz. Porque é algo que simplesmente não nutre, né? E aí... Mas quem sou eu também para questionar o que ele estava me pedindo? Então, eu fui lá, peguei alguns miojos. Opa, tem alguém esperando essa ideia. Comprei alguns miojos e comprei também batata doce para ele e comprei os gengibres que eu estava querendo comprar. E aí, quando eu saí lá, eu entreguei os miojos para ele e eu perguntei, ah, você gosta de batata doce? Ele, ah, gosto, gosto. E aí eu perguntei, você gosta de gengibre? Ele, ah, gosta, é bom para fazer chá, né? Então, aí naquele momento eu fiquei pensando, cara, ele sabe, ele sabe o... por que o gengibre, entendeu? Então, ele falou que tinha crianças em casa esperando. Eu fiquei pensando, gente, se esse homem pegasse essas batatas doces que eu dei, uma que seja, coloque na terra, em qualquer terra, área verde, seja próxima aqui, que as pessoas nem frequentam, vamos dizer assim, aqui em Sobradinha, em três meses ele teria, sei lá, 12 quilos de batata doce. então, por que que as pessoas não estão assim, ele não fazendo isso, não estão acreditando que a comida nasce no mercado? E isso se dá pelo fato de que as pessoas precisam de fazer compromissos de longo prazo. A terra, ela traz um talento, um skill, oi gente, tá entrando agora, um skill de compromisso de longo, de médio a longo prazo, porque a pessoa, esse rapaz, ele tava com fome, ele precisava alimentar as crianças dele, não ia pensar em ir lá e pegar uma batata e botar na terra e esperar três meses pra comer, porque ele precisava alimentar. Então, quem é que vai fazer isso, né? Fazer esse plantio, né? Essas terras que todas que estão aí, né? Nessas áreas verdes, nessas áreas que estão com gramas, com objetivo nenhum. Então, a gente pode sim gerar alimento pra todas as pessoas. Vai, Lula, pode passar pra dentro, vai. E aí, quando a gente cria esse comprometimento a longo prazo, a gente consegue fazer coisas que antes, talvez, fossem inimaginadas. Como, por exemplo, essa galera lá no Paquistão que tá fazendo reflorestamento de deserto. Então, a gente pode recriar água aí no deserto. Eu não sei se alguém de vocês já assistiu aquele filme O Menino que Descobriu o Vento. Alguém já assistiu? Já sim. Então, esse filme é muito legal, né? Porque ele mostra que num lugar que a princípio era inimaginável que existisse água, a água existe, mas ela tava, só não está, o recurso existe, né? O recurso existe e ele é abundante, a terra existe e é abundante, a água existe, a quantidade de água que existe no planeta Terra é a mesma em bilhões de anos, só que não está acessível da forma como a gente tá. Olha o Leandro chegou também. Da forma como a gente tá tratando a nossa mãe Terra, a gente tá tornando os nossos recursos inacessíveis pra nós mesmos, né? É, calma aí, vamos ver aqui que tem uma galera falando no chat. Ah, gente, quem não assistiu, assiste, é muito lindo esse filme. É o menino que descobriu o vento, vale muito a pena. Vou dar spoiler. Oi, amor, chegou. Então, quando a gente assume esse compromisso de longo prazo, a gente consegue criar, trazer a água, fazer a água ressurgir onde ela não existia, a gente consegue fazer, trabalhar, na vertical de uma maneira totalmente sustentável, os prédios verticais sustentáveis. E esse daqui também é o Lucas que a gente foi esses dias. Eu fui andar com ele assim à toa e a gente chegou lá, a gente mora em Cavalcante, né? Tava morando em Cavalcante. No Goiás. E aí a gente foi andar pela rua e encontrou um lugar lá que é muito abacaxi na rua, assim. Então, não é de ninguém, é de todo mundo ao mesmo tempo. E aí a gente foi fazer a colheita, a gente fez um plantio de um abacaxi que já estava lá a coroa, plantamos um abacaxi e depois fomos colher outro abacaxi na rua. E aqui o Lucas fez a colheita. Então, porque imagina colher, né? Em todo o planeta, não só em todo lugar que a gente puder estar colhendo na rua. Se a gente plantar, se a gente plantar jabuticaba na rua, se a gente plantar, se a gente tiver plantar muito, hoje a gente não tem porque é escasso, mas quanto mais a gente plantar, mais a gente vai ter. Até porque a natureza é muito abundante. Um pé de abacaxi dá quantos abacaxi numa estação? Pelo menos, sei lá, uns dois mil, né? Então, é por isso que a gente quer fazer essa primeira ação, que é o plantio de oito bilhões de mudas alimentícias até 2023. Por que oito bilhões? É uma para cada habitante do planeta Terra, que é mais ou menos o cálculo da população de habitantes do planeta Terra até 2023. Hoje a gente tem sete bilhões e meio, por aí. Um pouquinho mais. Então, na lógica, é fácil. Se cada um plantar um, já está resolvido. Mas, como esse networking de comunicação, ele tem uma engenharia, então, a gente vai estar construindo como é que a gente vai cumprir essa meta juntos, e é isso que hoje também a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas, dá mais um passo em relação a essa estratégia. Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente quer gerar a autonomia alimentar, que as pessoas sejam autônomos, donas do seu próprio alimento, que a gente possa parar com essa história de, sabe, achar que é legal comprar uva sem semente, bilancia sem semente, porque isso é a pior armadilha que existe, porque a gente perde todo o nosso potencial de produção. Então, de ter, de achar que comida é dinheiro, que a gente precisa de dinheiro para comer. E, na verdade, a gente não precisa, porque as frutas nascem do pé, a gente pega lá e é de graça, a natureza dá para a gente de graça, tudo o que a gente precisa. E para gerar conexão afetiva com o que a gente come, a gente poder criar, cuidar daquele alimento e aí colher e aí poder comer e cozinhar. Então, esse é o propósito desse desafio. Por que a gente quer que a prosperidade que a prosperidade reine no planeta Terra, de uma forma que talvez ainda não tenha reinado, porque hoje a gente tem recursos suficientes, a gente tem tecnologia o suficiente, a gente está aqui podendo se conversar todo mundo de uma forma que nunca houve antes na humanidade. Então, a gente tem um potencial inédito de fazer diferente e a gente não come dinheiro, a gente come, nem cartão de crédito, a gente come o alimento, a comida e o próprio boi come também os vegetais. Então, a nossa base de vida é a Terra. E aí, avaliando assim, como é que a gente vai fazer, a gente sabia que a gente tinha esse desafio de plantar oito bilhões de mudas. Ai, calma, deixa eu mostrar aqui. Esse desafio de plantar oito bilhões de mudas, mas como é que a gente vai fazer e tal, a gente estava com a ideia de fazer isso até 2038, mas, e aí eu pedi ajuda para minha irmã, que é matemática, ela é formada em matemática, professora de matemática. E aí, a gente sentou assim, meia horinha e aí ela me deu uma aula, assim, me mostrou, como é que a gente vai fazer, quantas mudas que a gente tem que plantar para a gente conseguir fazer isso, né? E aí, ela falou, inclusive, eu vou trazer ela aqui no nosso próximo encontro, para ela poder falar também, mas ela clareou tanto a minha mente, no sentido de que, para mim, era uma coisa tão difícil fazer as oito bilhões de mudas, e aí, conversando com ela, eu percebi duas coisas, que é impossível fazer sozinha e é muito fácil fazer colaborativamente. E aí, por quê? Aí a gente traz alguns dados numéricos aqui, essa é a parte do Leandro, vou falar, tá? Leandro, acho que ela está no carro, não sei, tá? Não sei, não sei, por quê? Aqui, a gente tem, a gente precisa entender, deixar muito claro a diferença entre o que é a economia linear que a gente está vivendo e qual é a diferença dela para a economia exponencial que a gente precisa entender e emergir, o pensamento exponencial que a humanidade precisa emergir a partir de agora para que a gente consiga atingir os objetivos em comum que a gente quer. Então, por exemplo, esse aqui é um gráfico linear, uma linha que ela sobe e tal de acordo com o tempo. Essa linha está até bem íngreme, ela sobe com uma curva bem acentuada. Esse aqui é um gráfico exponencial. No momento em que eles se cruzam aqui, uma vai lá para o céu e a outra continua indo aqui assim. Então, essa curva aqui, ela começa devagarzinho e cresce, explode. Se a gente fosse plantar de uma maneira linear, se fosse só um de nós plantar, se fosse só a Ingrid, só eu, ou só o Leandro, só alguns de nós plantar e a gente tivesse que plantar por mês, para a gente plantar as 8 bilhões de mudas, a gente teria que plantar 37 milhões de mudas por mês. E isso até 2038, se a gente conseguisse plantar todos os meses 37 milhões de mudas, a gente conseguiria em 2038 ter plantado as 8 bilhões. Difícil, né? Bem difícil. E aí a gente traz a lógica da exponencialidade, a magia da exponencialidade, né? Como é que ela funciona? Porque é justamente, quando a gente fala de exponencialidade, a gente fala justamente do fazer em conjunto, do potencial do fazer pelo bem comum. E aqui, então, a gente traz esse gráfico, que aqui, deixa eu botar aqui para cá, aqui, esse daqui é o número, vou subir esse aqui também, para não atrapalhar a gravação. Tudo certo aí, né, gente? Vou soltar o meu chat. Essa daqui, cada pontinho desse é uma pessoa que plantou uma muda. Plantar uma muda. Não é nada muito difícil, né? Plantar uma muda alimentícia. Se cada pessoa desafia duas pessoas a plantarem também cada uma uma muda e essas duas pessoas desafiam cada uma duas pessoas, a gente tem um gráfico exponencial. que é sempre 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Esse gráfico exponencial que cresce nesse formato, né, essa pirâmide, pirâmide do bem, ela é tão potente que em 33 meses, que é esse número da potência, né, aqui é por mês, né, que a gente está considerando por mês. Vamos dizer que eu plante aqui em um mês, depois em dois, não, no segundo mês eu consigo desafiar duas pessoas a fazerem o mesmo, a plantarem uma muda e cuidarem e desafiarem mais duas pessoas. E aí no outro mês cada uma desafia mais duas pessoas, plantam e desafiam mais duas pessoas. A gente conseguindo fazer isso, em 33 meses a gente tem plantado 8 bilhões, 589 milhões, 974 mil, 592 multas. Então, assim, é uma potência muito grande, que seria até agosto de 2023. Então, isso é uma pessoa começando, como nós não somos só um, nós somos vários, a gente vai começar esse gráfico várias vezes e desafiando as pessoas, até que a gente encontre a linguagem ideal para a gente poder ramificar essa informação e fazer com que essas pirâmides sejam formadas e essas plantas multiplicadas e, na verdade, cada árvore, imagina quantas mangas dá um pé de manga numa estação, numa são só duas. O Leandro está fazendo uma intervenção aqui artística na nossa apresentação. Não sei o que foi isso, mas acho que foi você que fez esse risco aqui. Por exemplo, por que funciona? Por que a gente consegue realmente impactar no potencial da autonomia alimentar? Alguém falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Acho que alguém está com o microfone ligado. Acho que é a Carla. Você falou alguma coisa, Carla? para... 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 Ou foi só... Tá, eu vou continuar, então. Aí, uma melancia... A gente fez... Contou uma vez, abriu uma melancia e contou quantas sementes tem. Uma melancia tem 722 sementes, a melancia que a gente abriu. Então, você imagina, se dessas 722 melancias a gente planta, quanta... Qual é o potencial de criar, né? Melancias que a gente tem dentro de uma melancia, né? Então, a natureza é realmente muito abundante. Quantas mangas dá num pé de manga? Não são só duas mangas, né? Dá pelo menos duas mil mangas. E cada manga dá... Pode ter o potencial de gerar mais um pé de manga que dá mais duas mil mangas. Então, é muito, muito, muito abundante, muito exponencial a natureza. E aí, no momento em que a gente descobre isso... Opa, tem outra pessoa que chegou aí. Deixa eu acompanhar aqui o relógio. Aí, a gente consegue... Descobre a lógica de compartilhar com os vizinhos, né? Porque a gente vai ter tanta abundância, tanto alimento sobrando, quando a gente tem, né? Muito, muito, muita fruta, muita coisa, a gente começa a trocar, porque tem tanta variedade de frutas também, de coisas que, às vezes, a gente não tem, que a gente tem muito caju e o vizinho tem muita romã. E a gente dá caju, ele traz romã. Aqui tem um poema muito legal, que é Cuidar da terra, cuidar das pessoas, compartilhar os excedentes. Bacia da abundância, o que colhemos fica aqui, os vizinhos pegam e compartilham suas produções. Então, é isso, é nesse lugar que a gente quer chegar, da... da bacia da abundância, de todo mundo ter uma bacia de frutas e para poder compartilhar com os vizinhos. E aí, como que a gente faz isso? Pelo programa de embaixadores e embaixadores, né? Que a gente está mudando, hoje a gente teve uma reunião, um encontro também, outro encontro de coordenação sobre isso, esse slide aqui, ele vai mudar bastante, mas, por enquanto, está assim ainda. Como que a gente vai fazer isso? Pelo plantio da lua cheia. A cada lua cheia, a gente, né? Que está no grupo do... Esse time de plantio que a gente está construindo aí, que é esse grupo grande, enfim, somos todos nós, né? que estamos aí participando. E o pessoal da produção de conteúdo também, inclusive, não acha que não estão dentro desse time de plantio. Mas a cada lua cheia, a gente vai fazer um plantio e vai fazer esse desafio, o desafio Terra do Cilar, né? E aí, aqui tem outros programas também que eu não vou entrar em detalhes agora para não exceder a nossa apresentação, mas a gente vai começar a trabalhar também com consultoria em energia solar, né? Que vai trazer uma possibilidade de gerar renda para as pessoas que quiserem, que se interessem também. E tem também o cupom de desconto, o trabalho com cashback, que quem quiser pode trabalhar. Mas agora também a gente está focando bem mais na questão do plantio, porque a gente vê que é uma coisa que anima mais todo mundo. Então é isso que anima mais a gente também, então é isso que a gente quer fazer. E aí, o plantio da lua cheia, como funciona? Por que na lua cheia? Porque na lua cheia é o momento em que a energia está mais expansiva, né? As sementes brotam com mais força, com mais vivacidade, com mais velocidade também. E as pessoas têm uma conexão muito forte com a lua cheia, então é mais fácil de a gente construir esse movimento. Quer dizer que a gente só pode plantar na lua cheia? Não. A gente pode plantar em qualquer lua. Lua nova também é ótima. Tem coisas que é melhor plantar na lua nova, tem coisas que é melhor plantar na lua. Mas, no geral, plantar é sempre bom em qualquer lua. Principalmente no momento de agora. Então, mas para a gente, aqui para o nosso desafio, a gente está focando em termos de estratégia, na lua cheia, a gente vai fazer juntos no nosso time de plantio, esse plantio colaborativo, cada um plantando no seu lugar e desafiando mais duas pessoas a plantarem também. Essas pessoas têm que, a gente, né? Cada um, né? É responsável por plantar e cuidar de uma muda alimentícia, registrar os seus plantios no site. É importante, todos esses quatro passos são de extrema importância para que o desafio funcione. Porque, porque a gente, se a gente não, a gente plantar e cuidar de uma muda alimentícia, beleza, isso daí está super fácil de entender. Mas, se a gente não registrar esses plantios, a gente não consegue contabilizar e aí a gente não consegue entender que esse desafio está funcionando e aí ele perde a força. Então, por isso que a gente, a gente está dando essa ênfase para o registro dos plantios, não só no site como também nas redes sociais, quem quiser, mas a gente vai estar focando agora a nossa estratégia para o, também assim, dentro do nosso time de plantio, muito mais para a gente fazer uma comunicação com as pessoas mais próximas de nós, né? Lógico que desafiar nas redes sociais vai ser legal também, mas para a gente conseguir uma força maior, agora principalmente, a gente vai começar a desafiar as pessoas que estão, às vezes, da nossa família, nossa mãe, nosso pai, não sei o quê, ou pessoas que a gente, que estão próximas e que a gente tem um vínculo maior para que a gente possa entender melhor como que esse desafio vai fluir. Então, cada um tem que plantar e cuidar de uma muda, registrar os seus plantios no site e desafiar duas pessoas a fazerem o mesmo, porque a gente tem que entender que essas pessoas vão ter que plantar e cuidar, registrar e desafiar. Essa é a exponencialidade, esse é o fractal. Se a gente só plantar e cuidar e não desafiar, a gente não consegue atingir essa rede de exponencialidade. Não só a gente, como a pessoa que a gente desafia, também tem que entender que é isso, essa necessidade. E também a importância do que a gente está falando é de ser alimentícia, porque a gente está falando de um problema do planeta Terra, que é a fome. E aí, existem diversas coisas que são alimentícias. O girassol, por exemplo, é uma flor que é extremamente potente. O broto de girassol é extremamente alimentício. o óleo de girassol, ele é um super alimento, assim, né? Previne Alzheimer, Parkinson, várias coisas. Então, muitas coisas são alimentícias nessa descoberta que a gente vai fazendo. E aí, a gente volta aqui, só lembrando, né? que cada pessoa é um início dessa rede e a cada lua cheia a gente vai recomeçar uma rede dessa. Então, a gente tem um potencial realmente muito grande de plantar muito mais do que oito bilhões de mudas até 2023. E aí, a gente dobra a meta. Essa é a meta, dobrar a meta. Como que a gente vai começar? A gente vai começar com o que a gente tem em casa, falando para a galera plantar com o que tem em casa mesmo, a semente de abacate, o que a gente tiver, mas aos poucos a gente vai entendendo que... Não, tá. Então, eu não vou avançar tanto no assunto. Mas a gente vai começar com o que a gente tem em casa, porque a gente vê que existe essa barreira das pessoas... Você fala, cara, você vai ter que plantar uma muda. A pessoa pensa, meu Deus, e agora? Eu vou ter que ir num viveiro? O que eu vou fazer, sabe? Então, existe esse bloqueio das pessoas. E aí, a gente vai incentivar e mostrar para elas que tudo que a gente alimenta, o tomate, o feijão, tudo brota, né? Então, a gente vai incentivar as pessoas a plantarem a sua própria muda, tanto em casa, em apartamento ou em áreas públicas, contando que ela esteja disposta a cuidar, né? Porque cuidar também faz parte do desafio. Você tem que plantar e cuidar até que ela produza o alimento. E isso é tão legal também porque quando uma pessoa planta, eu imagino que todos vocês aí já plantaram alguma coisa ou não também, né? A gente não planta só uma, né? A gente cria uma vontade de plantar muito mais. a gente continua plantando e vendo cada planto que brota, a gente redescobre o plantio. E aí aqui falando da loja consciente que entra um pouco mais no programa de cashback, mas eu também não vou entrar muito a fundo até por causa do horário aqui. Na outra apresentação, a primeira apresentação, a gente entrou mais a fundo nessa questão do cashback. A gente pode, quem tiver mais dúvida também pode, a gente pode repassar, a primeira apresentação está disponível no YouTube, mas explicando como ele funciona, qualquer pessoa que quiser participar, entrar, que ainda não tem o cupom de desconto, né? Dentro do programa, pode procurar a gente, tá? Mas nesse momento realmente a gente está focando no programa de plantio. E aqui a consultoria também em energia solar, que é um programa que a gente está desenvolvendo. Quem quiser participar dentro do time de todo o time geral vai poder participar, aos poucos a gente vai trazendo novas informações. Para que que a gente está fazendo isso? Assim, né? Para onde que vai todo esse recurso da venda da loja Terra do Cilar? Uma loja consciente, né? No sentido de que todo o recurso que entra, ele entra de uma fonte consciente e ele vai para uma fonte consciente no sentido de que a gente está buscando sempre se aprimorar, sempre melhorar e sempre trazer os princípios do amor, né? Para a loja também. Por mais que a gente tenha dificuldade, a gente está sempre aprendendo e queimando, a gente tem trazido isso daí como princípio da loja. E aí, parte da receita da loja a gente está direcionando para um fundo de reflorestamento. E agora a gente descobriu que existe também um termo que se chama agro-reflorestamento, né? A ideia é simples. Comprar as terras destruídas pela monocultura, que a galera não sabe mais o que fazer, que é o que mais tem aí, terra que a galera destruiu de todas as formas. Comprar elas barato, chamar os povos indígenas, chamar os quilombolas, chamar a galera a montar microcomunidades para quem quiser, assim, né? Participar. E aí, comunidades que sejam 100% sustentáveis, mas não só sustentáveis, que elas gerem florestas que gerem, agroflorestas que gerem alimento para ser distribuído realmente para pessoas que estejam em situações de maior vulnerabilidade. E aí, o outro objetivo, né? Da loja é financiar o documentário colaborativo exponencial Terra do Cilar, que também é um projeto aí que a gente está desenvolvendo. Agora a gente está na parte de desenvolvimento de projeto para escrever o roteiro. Então, quem gosta também muito de trabalhar na área de cinema vai ter oportunidade de entrar aí para poder trabalhar com a gente, principalmente no próximo ano, na parte de produção de cinema mesmo. Então, fica aí o spoiler. As nossas florestas, elas têm que valer mais em pé do que derrubadas. Esse é o objetivo do fundo de reflorestamento, fazer com que a gente recrie o valor do que foi perdido. E aos poucos a gente vai trabalhar nessa questão das plantas alimentícias não convencionais, que são as plantas que a gente comentou aí que são essas, né, a maioria das plantas, na verdade, as convencionais. As convencionais. No Brasil, hoje, a gente se alimenta de, são 20 espécies, só três são nativas brasileiras. Acho que é o maracujá. Agora eu não vou me lembrar exatamente, mas eu vou trazer esse dado aí para vocês, tá? Vou parar aqui também, aqui, a apresentação. Comentários, dúvidas e comentários. Cadê vocês? 21h50, deixa eu ver se eu estou no horário. Não, estou um pouquinho atrasada. Alguém tem algo aí para pular? Senão eu já vou tocar aqui para essa partezinha. São cinco minutos só, tá? Da Lala falando, que vale super a pena. Acho que ele vai trabalhar de uma brasileira. Eu sou Lala Denzelim, eu sou futurista e especialista em novas economias. Futurismo é você saber que o futuro não está dado, mas que ele é criado. a gente cria como se fossem sementes de futuro. E futuristas servem para isso, para ajudar a semear futuros e a fazer melhores escolhas para que futuros desejáveis possam se materializar. E o futuro desejável, ele revela aquilo que está no desejo das pessoas. E esse desejo das pessoas é como se fosse uma semente. Se essa semente encontra um terreno fértil, ela brota. Então, dá uma olhada aqui, que divertido. A gente sonha em voar até o momento que voa. A gente sonha que vai estar falando com alguém pelo Skype e o momento está. Lá de baixo, a gente vindo, vocês perceberam que tinha essa obra aqui? Estavam atentos. Ela se confunde com o ambiente. Quando a gente fala arte de vanguarda, acho que toda arte tem que ser de vanguarda. um artista, ele não pode falar do tempo que ele está. É espelho. Mas não é um espelho simplesmente. É um espelho que é feito pelo aprimoramento. Repara que é um metal polido, 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 polido. O que dá para a gente um certo sossego também em relação ao futuro, a gente nunca esteve lá. A Cristina Iglesias, ela tem um trabalho bem interessante porque ela resgata um pouco do que a gente tem de literatura fantástica meio do século 18, 19. O Kandinsky dizia, né, a arte não apenas é filha de um tempo passado, mas ela é mãe do tempo futuro. E a outra coisa que é linda desse lugar é a convergência. porque ser capaz de convergir é o grande desafio que a gente tem. Não é os pontos que interessam, mas é o que acontece entre os pontos. O grande desafio da gente de estar em rede é que tudo precisa ser percebido como um organismo. nós estamos analfabetos em relação ao futuro porque a gente está totalmente treinado a só aprender pelo passado. Em todas as áreas, desde a educação das crianças até as corporações e os governos, muitíssimo, a gente precisa aprender a enxergar as forças que estão moldando o futuro, a ver possibilidades e a ver como a combinação de tudo aquilo que já existe pode criar um novo futuro. Se a gente não pensa no futuro, a gente vai pela vida só numa postura reativa. A gente vê o que a gente não quer. Você não vê o que você deseja. eu vejo o meu futuro cada vez mais presente. Juntando, né, aí a questão da empatia com a longevidade, eu estou envelhecendo. E para você ter futuro e envelhecer de uma maneira legal, é você não introjetar também toda a ideia preconcebida do que é esse futuro trágico ou do que é uma velhice trágica, mas ter a presença e a percepção o máximo possível porque se você está integralmente presente e percebendo, aí você sabe escolher futuros. Há futuro? Sim. Ele pode ser sustentável? Sim. Dá para fazer mais do mesmo? Não. Seremos mais felizes quando a gente achar essa maneira? Sim. Imagina que eu sou o futuro e eu estou te puxando, a gente fala isso mesmo em estudos do futuro, as forças moldando no futuro. Se você resiste, o que acontece? Baita esforço e não anda nada. Isso é o que nós estamos vivendo, isso é a crise. Se você não resiste, frrrrrr, aí a gente tem, vamos para a dança, vamos para o surf, se aproveita essa força. Para construir esse futuro, a gente precisa ter clareza do que a gente quer como humanidade, assim. Deu para ouvir aí, gente? Deixa eu ver aqui. Galera, tem alguém aí? vocês viram o vídeo, gente, da Lala? Denzelin? Oi, tranquilo. Gostaram? Deu para ver tranquila. Ai, que bom. Esse é um trechinho desse documentário, Quando Somos Quem Queremos Ser, tá? depois eu mando lá no grupo também. Tem outros, além da Lala falando, outros pensadores. Estou vendo que o chat está bombando. Vamos lá. Agora, na nossa programação, é isso. Já que a gente está falando de como somos, quem queremos ser, a gente quer saber quem somos nós. E aí, eu vi que tem entrou mais gente aí que não se apresentou ainda. E aí, a gente podia falar rapidamente aqui, um pouquinho, cada um se apresenta, fala, fala, por que que está aqui hoje, nesse momento? Pode ser? E aí, a gente parte para o laboratório de criação do mapa mental. O que vocês acham? Eu vou parar aqui o stop share, peraí. Pronto. E aí, galera? Quem quer falar? Está todo mundo tímido. Quer começar, Eneide? Oi, posso começar assim. Tu é Eneide, né? Tu acho que muitos já sabem que eu sou a mãe do Leandro. Eu gosto de participar porque também me interesso muito, me interesso muito por plantações, né? Pela natureza, né? Eu gosto muito de frutas, muito de verduras, né? Então, é bom você comer muitas coisas mais saudáveis, direto da árvore, né? Nas plantações, eu gosto muito. Por isso que eu estou participando e quero estar sempre presente nas reuniões. Para aprender, né? Aprender. Aprender com vocês, jovens também, claro. Obrigada. Que beleza. Quem mais? Quem mais quer falar? Olha aí, galera. Quem que não estava na primeira? Maria, Elisa, a Ingrid, não. A Ingrid, eu sempre falo. Não tinha, a Estévia também, que ela saiu, acho. Quem mais quer falar? Só está tímido. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo nesse chat. Não. 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 Alguém mais quer falar, gente? Vamos ficar assim. Então, vamos começar. Depois aí, se o pessoal quiser falar, vocês falam, tá bom? Quero muito ouvir de vocês. Mas aí, na verdade, a gente vai ter que ouvir de qualquer jeito. Eu queria que vocês abrissem as câmeras aí de vocês, ver a carinha, porque agora é uma parte muito importante do... da nossa... do nosso trabalho de hoje, que é o Laboratório de Criação Colaborativo. Então, é importante que a gente esteja todo mundo participando, assim, porque... Porque senão não faz sentido. Vamos a minha... Minha... Aí... Aí a galera está abrindo. Quer falar, Ingrid? Hoje eu não tenho muito o que falar, só agradecer mais um dia, né? Estarmos todos aqui reunidos e dar as boas-vindas também para a Maria Elida. Seja bem-vinda ao time e que a gente consiga tirar muito proveito disso tudo, dessa experiência e levar muita luz também, né? Para as pessoas que vão cruzar com a gente no meio dessa caminhada, enfim. E... Falou tudo. Que bom. E o Joel? Cadê o Joel? A Sandra eu vou deixar quietinha que ela está em recuperação. Cadê o Joel? Quer falar, Maria? Ó, a galera está mostrando as caras. Então, tá. Então, 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 tá. Então, vamos tocar aqui, ó. Eu vou explicar o que é esse mapa mental aí que a gente está querendo. E aí, aos poucos, cada um vai falando, vai abrindo e vai se apresentando. Quem quiser, quem quiser falar alguma coisinha, fica à vontade, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela de novo, mas eu posso tirar a qualquer momento, sem problema. Porque eu quero mostrar para vocês essa questão do mapa mental. Porque eu quero saber uma pergunta. Agora, na última apresentação, a gente falou, né, tudo isso, falou sobre o desafio da lua cheia. E aí, chegou a lua cheia, a gente ainda não tinha conseguido produzir o vídeo, né, que a gente também ainda não conseguiu, mas vamos conseguir com certeza. Aos pouquinhos, porque cada um já mandou, né, um videozinho falando, é, daquele vídeo, né, eu descobri como acabar com a fome mundial. E esse vai ser um dos, uma das partes desse, desse, desse vídeo que a gente vai usar para desafiar as pessoas que a gente, que a gente quer desafiar. Mas aí, eu queria, primeiro para começar essa parte de agora, eu queria entender, a gente que pode entender, todo mundo, acho que vai ser importante para todo mundo entender, se no dia da lua cheia, vocês conseguiram, não no dia, né, da lua cheia, mas vocês, no dia do desafio, no último dia, na última lua cheia, vocês conseguiram fazer o desafio? Se sim, até que parte, e se não, o que que, o que que, qual foi a barreira? Porque, descobrir essa barreira é o principal ponto que a gente tem para a gente conseguir tocar o desenvolvimento dessa estratégia, porque a barreira que a gente tem vai ser a barreira de outras pessoas também, muito provavelmente. Então, eu posso começar. Na última lua cheia, eu plantei, eu fiz o plantio, né, junto com o Leandro também, lá na nossa comunidade, chamar uma galera para plantar, mas eu acabei não desafiando ninguém. Por quê? Porque eu acho que eu não sabia muito, muito bem, assim, como fazer, o que falar, ou talvez não sentir que, sei lá, que eu ainda, que as pessoas entenderiam a proposta desse desafio ou alguma coisa nesse sentido, assim. Então, aí agora eu quero entender de vocês. Um pouquinho, se vocês quiserem falar, assim, como foi para vocês esse desafio? Vocês chegaram a fazer? Chegaram a plantar? Chegaram a desafiar? Como foi? Eu plantei também, ah, desculpa. Imagina, pode falar. Eu cheguei a plantar, mas assim como você, também não desafiei ninguém. Talvez pela mesma razão, assim. Que acaba sendo também um pouco de, talvez insegurança por não saber passar de forma total, assim, a ideia. Então, acho que as pessoas não dariam a devida importância. Então, eu acabei não desafiando. Plantei, mas não desafiei. Massa. Vai, Ingrid. Eu me coloco como culpada já, a partir desse momento, porque, para ser bem sincera, eu me esqueci. Aqui em casa, eu estava falando uma reforma. E aí, enfim, várias coisas. E aí, eu não paro para pensar nisso, mas vou anotar e me atentarei. É, não. Pode ser, inclusive, uma das estratégias para a gente fazer isso funcionar é a gente colocar lembretes coletivos, né? Porque se você esqueceu, outras pessoas podem ter esquecido também. Então, como é que a gente, que você gostaria, né? De ter feito pela forma como você está falando, senão você não estaria se sentindo culpada. Exatamente. Inclusive, eu acho muito válido. Eu, pessoalmente, vou usar bastante desses lembretes, porque, acho, para mim, é algo muito fácil de esquecer. Legal. O que mais? Deixa eu falar, então. No dia da lua cheia, não sei se vocês lembram, mas foi o dia do meu aniversário. É. E, e, assim, eu estava num momento, tipo, enfim, muito introspectivo comigo. E aí, eu vi as mensagens chegando no grupo, e eu, meu Deus, lua cheia, então tem que plantar. E aí, eu não estava em casa, né? Eu estava na casa dos meus pais, que eu moro com eles. E, eu me lembro bem, que, no último dia que eu estava aqui, na casa deles, eles não tinham nenhum, nenhuma, nenhum alimento, né? Aqui, para que eu plantasse alguma semente dele. E aí, eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Aí, eu estava na casa do Felipe, que é o irmão da Rebeca, né? Aí, eu fiquei pensando, e aí, eu estava numa organização de outros projetos da minha vida, naquele dia, e aí, muitas coisas, o problema de ter impedido o meu plantio, foi exatamente as muitas coisas que eu estava fazendo no dia. Então, também me coloco como culpado aqui, que eu poderia ter parado e falado, não, peraí, dá para plantar, pelo menos, alguma coisa, mas, é isso, eu acho que é só uma questão de, de dar prioridade, né? Porque, às vezes, a gente, a gente está no nosso dia a dia, assim, e, mano, é simples, é só você parar, olhar ao seu redor, entender o que que dá para plantar, sacou? Acho que é uma questão de prioridade, mas é muito importante, Marina, a gente identificar esses erros mesmo, porque, se a gente não consegue identificar o que que está atrapalhando a gente, a gente não consegue adiantar, né? É isso. É, é muito importante, por isso que a gente está aqui. E eu acho que mais que isso, talvez tenha alguma outra coisa também, você chegou a pensar em desafiar alguém, você já está há bastante tempo, né, Hudson, nesse projeto, você já chegou a desafiar alguém em algum momento, se sim ou se não, ou por que não, como que você se sente quando você pensa nisso, assim, porque, às vezes, a gente deixa as coisas, tira das nossas prioridades, as coisas que, porque, porque tem algo, algo dizendo não, de alguma forma, assim, né? Então, que inseguranças são essas, né? Que a gente, a gente, identificando elas, fica realmente mais fácil, da gente... É, eu, eu lembro que quando eu, vocês me convidaram a ser embaixador, eu fiz um videozinho, né? E aí, eu plantei, um pé de ameijo, inclusive, está nascendo, ali no, na parte, no quintal dos meus pais, e eu desafio alguns amigos, sim, eu acho que, fica até uma dica, assim, para a galera que, que não entende, que não sabe muito, assim, se comunicar em relação a isso, é você ser, você não pensar em muitas regras, quando vocês forem falar, sacou? Porque eu acho que quando a gente quer incentivar algum amigo próximo, ou seja, algum parente, assim, tipo, dá o papo real, assim, tipo, ó, eu estou num projeto, e eu acho que esse projeto, ele pode te incentivar, assim como ele me incentivou, e aí, quando eu falei isso para os meus amigos, alguns se animaram, porque eles se identificaram com o projeto do Terra, né? Assim como eu me identifiquei, só que aí entra, se identificar não é o bastante, né? Precisamos ter a atitude de fazer a ação, e aí eu falava, no dia que eu plantei, né, o pé de ameixa, eu falei, olha, eu tenho desafio, o meu desafio é desafiar mais alguns amigos, e eu preciso desafiar vocês, só que eu vou ficar cobrando para saber se vocês realmente aceitaram o desafio, e aí, nessa cobrança, acabou que ninguém fez, mas eu acho que é isso, assim, a gente fala, tipo, dá o papo sincero, e fala, gente, que tal vocês plantarem, tal, enfim, plantas comestíveis, que estejam disponíveis na casa de vocês, e filmarem, me mandarem, para me mandar lá para a galera do projeto, tal, tipo, de forma bem simples, eu acho que é melhor do que a gente ficar pensando em um discurso, e, ai, meu Deus, como é que eu falo, e tal, eu acho que é mais simples do que a gente imagina, por que que eu tô falando isso, Marina? Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? E, e assim, muitas coisas eu consigo exatamente por essa comunicação, e assim, eu não fiz curso nenhum para poder ser desinibido, né? Eu simplesmente sou, assim, tipo, falando mesmo, tal, e eu trabalho com pessoas, né? Então, com certeza isso me ajudou. Mas eu tô dizendo para vocês, que a gente aprende a ser comunicativo, sendo comunicativo, é a forma mais fácil. E, e, e aí? E mais alguém? Tá. Bom, o que que eu, o que que eu vejo, assim, eu vejo que a gente tem realmente um desafio, né? Que é um, o desafio não só de, de, de plantar, e desafiar outras pessoas a plantarem, mas que, de desafiar essas pessoas a entenderem, que elas precisam desafiar também. Então, sem isso, a gente não vai conseguir, é, é, fazer o, essa, essa, né? Esse fluxo funcionar. Então, é, a proposta que a gente, é, trouxe hoje, de construir esse mapa mental, é, talvez seja para, para a gente conseguir desmistificar, né? Ou, ou trazer algumas possibilidades para as pessoas que têm mais dificuldade, de comunicação, que não sejam tão, é, comunicativas como o Hudson, mas que a gente, é, consiga realmente, é, trazer toda essa linha de, de, de argumentação, para, 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 no momento que a gente for desafiar alguém. Por isso que, que aqui, esse aqui é um, é um fluxograma, assim, um exemplo de um fluxograma. Sabe aquelas coisas? Ah, se você fala isso, a pessoa responde sim, se você fala isso, a pessoa responde não. pode ser que, que, que algumas pessoas nunca precisem usar isso, sabe? Mas eu, eu, eu vejo, uma vez eu fiz um, uma, um fluxograma desse para, para um projeto específico, justamente isso, para abordar pessoas e para que elas atingissem algum, fizessem alguma ação. Não, e como a gente quer, é isso, que as pessoas tomem alguma ação, talvez tendo um, um mapa desse, assim, que, que a gente entrega para, principalmente também para as próximas pessoas, né, porque vão entrar muitas pessoas ainda, né, nesse, nesse, nesse time de plantio, que, que as pessoas que se, que não se sintam perdidas, só a gente entrega, assim, na, na mão delas, ó, você tem que falar, é, é, é isso. Lógico que a pessoa vai, vai criar, né, e vai ser espontânea na hora de falar, mas pelo menos ela vai entender, assim, a linha do, do, dos argumentos que podem estar nos atrapalhando, a, a convencer alguém a, a fazer esse desafio. E é por isso que a gente trouxe essa proposta de construir esse mapa hoje. É, e aí, o que eu queria que, o que eu queria não, o que eu quero, imagino que vocês queiram também, é que a gente pare um pouquinho e pense, é, vamos fazer um, 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 um exercício, aqui, de, assim, é, de fechar os olhos e imaginar, uma, uma pessoa próxima de você, que, que você, é, desafiaria, né, ou que tem vontade de desafiar, nos próximos, nos próximos, no próximo ciclo, na lua cheia. todo mundo deve saber, mais ou menos, assim, uma pessoa próxima, a quem, ao quem desafiaria. E aí, a gente, cada um, um, um de nós, pensa, aí, qual, como que seria a primeira abordagem, que você faria para essa pessoa, que a gente compartilha essas abordagens depois. Mas, pensa aí, eu vou mudar aqui, 20 segundos, para pensar, como que você chegaria nessa pessoa. Se imagina, chegando nessa pessoa, e conversando com ela, é, perguntando para ela, o que que, como que você abordaria ela? Tá bom? Então, 20 segundos de silêncio. Tá bom? Conseguimos? Então, quem quer começar falando? Quem que, qual que, quem que você pensou? E, qual que, o que que você perguntaria? Qual seria a primeira coisa que você falaria para essa pessoa? Tá, eu posso começar. Eu pensei no meu pai, né? No meu pai e na minha mãe. Porque, primeiro, que são pessoas muito próximas, eu acho que teriam mais intimidade de falar. E, segundo, que eu acho que eles ainda dependem muito do, dos alimentos, né? Industrializados. E aí, o que eu falaria para eles seria, vamos construir uma horta, né? E aí, a construção dessa horta seria bastante necessária, até para o, enfim, para o dia a dia deles. E, ali na frente da casa, tem um espaço que daria uma horta incrível. Assim, não é tão grande, também não é tão pequeno, mas eu acho que funcionaria muito bem. E, não sei, eu acredito que daria certo, assim. Até porque eu já fiz esse, esse convite para eles, só que, é, eu acho que eu perdi um pouco da animação, assim, porque eu estou saindo bastante, né? mas foi isso, a primeira coisa que apareceu na minha cabeça, assim, foi esse papo. E agora, quem mais? Eu acho a ideia dele muito boa, assim, da horta. Eu pensei, mais ou menos, algo semelhante. acho que a primeira pessoa que eu desafiaria também seria ou minha mãe ou meu marido ou até mesmo minha filha, pela proximidade, a facilidade de, de se comunicar com essas pessoas. E o argumento seria o mesmo. Achei muito válido esse argumento, para início. Eu pensei em uma amiga minha, porque ela tem, assim, umas ideias bem parecidas com as minhas, com as minhas, e foi por um caminho diferente. Na verdade, para mim, desde a primeira apresentação, a questão do exponencial me impactou muito. Então, eu apresentaria o projeto para ela e falaria, ah, você sabe que é possível a gente criar uma maneira de tentar erradicar a fome em até 2037. Porque, para mim, é uma coisa muito boom. Então, essa seria a minha abordagem. Assim? Assim? Ficou bom? É mais ou menos isso? Legal. Quem mais? Vou colocar até... Marina. Oi. Eu já cheguei a falar para uma amiga minha, ela mora em uma casa maravilhosa, no jardim, no botânico, tem um espaço maravilhoso. Eu cheguei a falar para ela, assim, ô amiga, porque ela compra muita fruta, muita verdura, muito legume na feira, né? E ela tem um espaço tão maravilhoso, assim, você aproveita e tal, não joga a semente fora das frutas que você consome. faz... Aí eu ensinei para ela como é que ela faz a secagem das sementes e separar um espaço para plantar as frutas e um espaçozinho para ela fazer um tipo, uma horta, né? Então, agora ela está pensando na ideia de fazer, mas é porque ela realmente não tem ânion, ela não é animada para a planta, sabe? inclusive ela disse que nem tem jeito para cuidar de uma planta, mas é começando, aí você, eu falo, se você começar, você vai se sentir, assim, com uma satisfação muito grande saber que elas estão nascendo, que você plantou, que ela está crescendo, aí você vai ter gosto e vai começar a plantar e daqui a pouco o seu quintal está a coisa mais linda de frutas e um pomazinho também, né? Que era bom para fazer. Eu já comecei, já joguei a minha semente para ver se ela começa a fazer esse trabalho, que é um trabalho bonito, né? Você vê uma plantinha crescendo, eu estou maravilhada, eu tenho um pouco de espaço aqui no apartamento, mas eu fico tão feliz quando eu vejo que brotou alguma coisinha que eu plantei, sabe? Mas se fosse, qual que seria a primeira, qual foi a primeira coisa, a primeira frase que você falou para a sua amiga? Sim, eu falei, aproveite o espaço que você tem para você começar a fazer a sua plantação. Foi isso que eu falei para ela. Entendeu? Eu convidaria os meus pais também, a gente tem um terreno que fica um pouquinho longe de casa, mas que ele não é usado para nada e eu diria também para eles aproveitarem o espaço. Como não é perto de casa, provavelmente a gente não iria usufruir tanto, mas as pessoas lá ao redor poderiam também fazer. A minha tia, na outra rua, ela tem um terreno comunitário, assim, só que ela e a mulher plantam e elas vendem. Só que eu falaria para os meus pais não venderem, deixar, se eles quisessem lá pegar, tudo bem, mas se não, para as pessoas aproveitarem. Então, deixa eu ver se eu entendi, seria mais ou menos algo assim, vamos usar a nossa terra melhor para produzir, para o coletivo, não é isso? Sim. Marina, como foi falado aí, eu achei muito interessante essa fala sobre o desânimo, né, das pessoas de não quererem plantar, porque eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina, assim, às vezes, às vezes, as pessoas aqui desse grupo, a cada reunião, a gente se fortalece, tal, mas aí, quando a gente tenta passar isso para as pessoas, a gente pode encontrar muita gente desanimada, principalmente em relação a plantio, assim, por exemplo, porque eu acho que espaço não é muito problema, porque tem gente que tem muita planta em apartamento, tal, e super dá certo também, só que eu acho que um bloqueio muito grande que a gente pode ter é esse desânimo, aí eu queria até te perguntar, assim, você e o Leandro, se vocês já pensaram em alguma estratégia que seja além da gente tentar, e tentando essas tentativas, de falar com as pessoas para a gente poder desviar esse desânimo deles, porque eu mesmo tenho vários amigos que até pensam como eu, até pensam como vocês que estão aqui no grupo, mas o desânimo, ele é real, assim, tipo, quando a gente fala, pô, mas vamos plantar e tal, muitos deles moram em apartamento, né? Só que aí, tipo, é uma frase muito repetitiva, assim, poxa, mas eu não sei se eu vou ter tempo de cuidar, eu não sei se, sabe, muitas coisas, muitos empecilhos, e aí, já nesse momento, assim, eu não sei muito o que falar, porque a pessoa, ela realmente está muito desanimada, né? Eu posso só complementar um pouco do que o Hudson disse? eu estava realmente pensando sobre isso, porque aqui em casa, assim, que eu comecei a participar do projeto, eu comentei com a minha mãe sobre, e assim, a gente tem o espaço, a gente tem um espaço muito grande para usar, só que aqui em casa, a gente sofre do mal de dedo podre para plantas, então, assim, nada que a gente planta, que a gente tenta cultivar aqui dá certo, então, cai muito nessa questão de, ah, estou desanimada para fazer isso, porque não sei como fazer, eu não sei se a gente vai ter alguma estratégia para sanar isso, alguma luz, não sei como que eu ganhei, não sei como que eu ganhei, não sei como que eu ganhei, e outra coisa também que eu queria só falar é que a Sandra mandou no chat que ela poderia desafiar a irmã dela, e perguntaria se ela gostaria de ter uma horta com hortaliças frescas e orgânica em casa. Então, o que vocês estavam perguntando, para complementar aí o que vocês já estão falando, assim, né, as pessoas têm muitas, muitas crenças limitantes, que têm conduzido o que a gente tem construído hoje, enquanto realidade do planeta Terra. Então, são realmente essa coisa, ah, não tenho tempo, ah, eu não sei plantar, talvez tenham outras que vão surgir, é importante que a gente fique muito atento e sempre jogue essas coisas no grupo para a gente ir formatando esse mapa, porque cada vez que a gente identificar uma crença limitante, a gente tem condição de construir um argumento e um magnetismo mesmo energético para que a gente possa desmistificar essas coisas e fazer com que o nosso desafio funcione. primeiro, antes de continuar aqui, alguém mais quer falar aqui sobre essa pergunta que a gente esse exercício, essa primeira parte? Passando para o outro, ou eu acho, né? Tá, então, e aqui a gente identificou também algumas crenças limitantes já, muito legal. Essas crenças aqui, elas vão estar provavelmente como respostas, né? De coisas que a gente, quando a gente abordar essas pessoas. Agora, pensando em termos de desafio, como a gente quer fazer com que as pessoas plantem, não só plantem, como cuidem, e desafiem duas pessoas a fazerem o mesmo? Então, são essas três coisas que a gente quer que essas pessoas façam, né? Vou até colocar aqui o processo plantar, cuidar, plantar e cuidar, na verdade, aqui é um só, registrar, desafiar e desafiar mais duas pessoas. Porque uma coisa que a Lala fala, a Lala dentro, essa futurista que a gente viu um pedacinho dela falando, tem uma coisa que ela fala que é bem relevante, assim, pra esse momento, que ela fala, cara, é possível, é possível a gente resolver todos os problemas do mundo, a gente acabar com a Fogo Mundial, é super possível. Mas por que a gente não faz? Porque a gente não acredita, a gente tá tão, né, sem esperança mesmo, como o Hudson falou, tão desanimado, tem tanta coisa, tantas, crenças que fazem a gente acreditar que outras coisas são extremamente mais importantes e que plantar nunca vai ser mais importante, né, e que faz com que a gente não acredite realmente que seja possível acabar com a Fogo Mundial, tipo assim, ah, nunca, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Mas é justamente mostrando que isso é possível, que junto a gente consegue fazer, é que a gente vai, vai, talvez, acender essa essa chaminha, assim, de inspiração nas pessoas mesmo, né? Então, eu acho que, assim, mais do que só convidar as pessoas a plantarem ou a, só não, né, porque isso também é muito legal, mas convidarem as pessoas pra fazerem uma horta e pra terem a sua própria horta e fazerem o seu cultivo orgânico, a gente quer ir um pouco além, porque a gente não quer só que elas plantem, a gente quer que elas entendam o desafio e desafiem mais duas pessoas, então vai muito no que a Ingrid falou, essa coisa da lógica exponencial, que a gente precisa entender, precisa praticar pra que a gente consiga realmente atingir esse objetivo, né, porque a gente quer que a prosperidade reine no planeta Terra, não é isso? A gente quer que isso é bom pra todo mundo, então é por aí assim a linha do argumento que a gente precisa construir, eu acredito, né, então assim, eu, lógico que eu sou, tá, cada um, é cada um, mas vendo como eu tô vendo todas essas frases que apareceram, todas elas podem ser usadas em algum momento e do argumento de vocês com pessoas diferentes, né, dos nossos argumentos, não só de vocês, que eu também tô nessa. Mas eu acho que essa frase aqui, ó, essa frase aqui, ó, talvez ela traga, você sabia que é possível acabar com a fome mundial? Talvez ela traga um pouco mais do que a gente realmente quer dizer, assim, no sentido de, talvez, de mostrar, acender essa chama de inspiração nas pessoas, sabe? Tipo assim, que a pessoa vai falar, cara, o que essa pessoa tá falando? Tipo, ela é louca, sabe? Então, e é justamente nesse lugar da loucura que a gente quer acordar as pessoas, assim, a gente fala, cara, você sabia que é possível acabar com a fome mundial? Aí, a partir daí, a pessoa vai ficar tipo, eu acredito que talvez interessada, né? O que vocês acham? Vocês conseguem se imaginar fazendo essa pergunta para as pessoas que vocês imaginaram? Eu acho que depende um pouco, assim, algumas pessoas poderão ficar interessadas e outras talvez, como você falou, vão te olhar assim, achar que você não é muito normal, porque ainda existe uma questão de distanciamento mesmo. Eu vejo pelas pessoas próximas a mim. Quando você passa a, quando você dá uma ideia dessas de cunho mundial, uma coisa assim, a primeira coisa que alguém vai te falar é assim, ah, mas o que você, qual é a diferença que você vai fazer? né? Você, só você não vai fazer tanta diferença. Então, eu acho que é muito importante isso e já vim com uma pergunta dessas falando da possibilidade de acabar com a fome, mas por outro lado também a gente tem que vir com dados para certas pessoas, porque nem todas vão acatar isso logo de cara, assim, é falar, nossa, que legal, então eu vou pensar a respeito e vou ver o que eu posso fazer, porque ainda tem essa questão, assim, todo mundo sabe o que é preciso, mas muitas vezes você não vai sair da sua zona de conforto, não por falta de interesse, mas por achar que aquela sua atitude não vai ter uma relevância tão grande a ponto de mudar algo, então você deixa para as pessoas que teoricamente você acha que são capazes de fazer isso e você continua a sua vida, entendeu? Então, talvez para algumas você vai conseguir atingir e outras não, eu acho. Você falou isso com certeza, por isso que a gente vai fazer toda a luz cheia, mas enquanto você estava falando aí, você falou de dados, né? Eu pensei, eu lembrei de um dado aqui, que é, por exemplo, você sabia que uma em cada quatro pessoas talvez não com essas palavras, mas sofrem de insegurança alimentar no planeta? pode ser um começo, né? Pode ser um começo. Eu acho que o que a Carla está salientando, assim, por mais triste que seja, é que os dados de resultado trazem muito mais impacto do que os dados do que já está rolando. Então, por exemplo, quando a gente tem uma potência de base 2 elevada a 37, isso representa que a gente vai conseguir ter mudos suficientes para alimentar o mundo todo, isso traz mais impacto do que falar, então, nós temos 820 milhões de pessoas passando fome, porque, infelizmente, o ser humano algum, não generalizando, está muito mais direcionado para, como ela disse, ah, mas eu vou fazer uma ação aqui, o que vai resultar? Não, a sua ação, mas a ação de duas pessoas e assim por diante, vai resultar nisso. O problema a gente conhece, só que, como ela disse, ah, eu posso não ter braço suficiente para resolver isso. E se a gente quis falar assim, você sabia que existe uma galera, vou colocar depois a gente cada um, né, falar de um jeito, mas tá, só para tentar consolidar o que vocês estão falando. Existe uma galera que está, não sei se é isso, que acredita que é possível acabar com a fome mundial. Será que isso já traz um pouco mais de relevância? pode falar, pode falar, pode falar, Maria. Não, pode falar. Essa sua última frase, eu acredito que tem um pouco mais de relevância, é porque assim, eu concordo extremamente com o que a Carla disse e com o que a Ingrid complementou, porque as pessoas, elas têm um grande problema de acreditar quando a gente não prova com os dados, né? Isso já ficou claro aqui. Mas quando a gente prova ou quando a gente mostra que já existe uma galera se movimentando para que a fome no mundo acabe e não só, por exemplo, se eu falar isso para uma amiga, né? Então, fulana, eu estou num grupo de pessoas que acreditam que a fome no mundo vai acabar. E aí, ela pode muito bem falar, tá, mas cadê essas pessoas, sacou? E aí, eu acho que mostrar a carinha da gente, mostrar a gente realmente produzindo, mostrar a gente em ação, sacou? Eu acredito que seja mais equivalente do que apenas a fala. Eu acho que seria complementar a nossa fala, sabe? Então, isso que você falou aí, de, né? Essa frase que você está construindo para a gente poder falar com as pessoas é muito boa porque envolve todo mundo aqui do grupo, mas, além disso, mostrar o que a gente de fato está fazendo, né? Não sei. Não, claro. E é por isso também, porque tudo isso que a gente está fazendo, essa discussão que a gente está tendo é também como material para que a gente possa construir o vídeo que vai também, pelo menos o primeiro vídeo de alguns, porque é uma linguagem que a gente vai construindo, mas um vídeo que vai dar suporte e vai trazer toda essa argumentação, porque uma vez que a gente chega com uma pergunta dessa para uma pessoa que a gente conhece e aí mostra um vídeo que já fala desses dados e de fala do que a gente está fazendo, fala dessa potência de base 32 e quantas mudas que a gente quer plantar. Esse vídeo também já traz toda essa informação, assim, né? Mas essa informação a gente está criando agora, na verdade, porque é isso, a gente está nessa fase de criação desse conteúdo, desse contexto. Eu achei muito legal, assim, a gente realmente, ao invés de focar no problema, que é justamente isso que vocês estão falando, da gente focar no que já está acontecendo, no resultado, para inspirar as pessoas pelo que a gente já está fazendo mesmo, pela quantidade de mudas que já foram plantadas, mas muito mais pelo que a gente acredita que pode fazer, né? Exatamente. Por exemplo, esse documentário que você mostrou para a gente, meu Deus, me inspirou muito, sacou? Porque é isso, eu consegui ver de fato o que as pessoas estão fazendo. E assim, é uma imagem real, entendeu? Não é uma montagem, não são... E não é uma pessoa sentada numa cadeira explicando as coisas, blá, 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 são imagens das pessoas agindo, então acho que isso realmente é o que as pessoas estão carentes de ver, entendeu? As pessoas se organizando real, assim, para poder fazer o que de fato a gente está falando, né? É, eu concordo, eu concordo com ele. Eu acho que você, mais do que você chegar e fazer uma pergunta dessa, que a princípio para quem não está muito interessado ou não está muito inteirado, vai achar uma coisa utópica, né? Ou meio maluco, beleza, assim, é você mostrar isso por meio de documentários, o próprio site, né, do Tela do Ocilar, é uma ferramenta muito importante com os artigos que são e serão colocados ali, a gente pode divulgar isso para tentar trazer essas pessoas para o nosso lado, assim, de certa forma, né? Fazer com que a pessoa ao menos reflita, porque se a gente conseguir fazer com que as pessoas pelo menos parem um pouco e reflitam sobre aquilo que a gente está falando, ou algo que ou alguém escreveu, ou algum documentário que foi visto, isso já vai fazer com que elas parem, pensem um pouco e deem mais atenção quando nós formos falar, sabe? Porque senão, a princípio, vai ficar uma coisa meio assim, ah, tá bom, você quer acabar com a fome mundial, o outro quer acabar com a guerra, e fica uma coisa meio, assim, hollywoodiana, né? mas a gente tem que tentar trazer isso para a nossa realidade, tendo a ciência de que existe essa barreira de crença limitante que é um pouco mais complicado de a gente conseguir quebrar, mas que não é impossível, né? Por isso que os artigos, os documentários e a gente provar que as pessoas, e tem pessoas fazendo isso, que aos poucos isso é possível, é, é, mostrar, aí faz com que aos poucos muitas pessoas acabem mudando a mentalidade e falando, não, peraí, eu vou parar e escutar o que essa galera aí tá falando, porque realmente eles não estão falando besteira, eu posso ser tão importante quanto essas pessoas que já estão fazendo a diferença, e aí te traz uma sensação de parte do todo, né? Todos somos parte do todo, mas na verdade a gente sabe, mas não dá importância. Vou colocar aqui até parte do tudo. Nossa, Carla, maravilhosa, eu queria bater palmas pra você. Eu queria só comentar que eu acho que a forma da comunicação ela é importante também, né? Porque, beleza, a gente já tem um conteúdo do que a gente vai falar, a gente tá discutindo aqui como que a gente vai chegar nessas pessoas e como a gente vai falar. E aí cabe a gente também discutir sobre as formas dessa comunicação, né? Porque, por exemplo, eu trabalho numa loja que o público ele é jovem, só que eu também atraio pessoas mais velhas, né? E aí a forma com que eu vendo o meu produto, ele é modificado a partir do, do cliente. Então, se entra, sei lá, cinco adolescentes na minha loja, eu olho aquela situação, reflito, penso rápido e imagino, tá, como que eu vou abordar esses adolescentes pra que eles realmente compram o meu produto? E aí eu vou falar na linguagem deles, né? E falando na linguagem deles, eles podem até não comprar o meu produto, mas eles podem voltar outro dia porque eu fiz uma conquista ali, né? No linguajar deles. Aí, ok, duas pessoas mais velhas entraram na loja. Aí eu já reflito, já penso, poxa, mas agora eu não posso falar da mesma forma com essa pessoa. Então, eu vou falar no linguajar dela pra que eu... Entendeu? Então, acho que a gente pode pensar de uma forma não ficar mudando, né? Como eu falei, não ficar mudando a forma de se comunicar, mas uma comunicação muito certeira, assim, ó, pum, tipo, que vai alcançar tanto o público jovem que vai alcançar tanto o público adulto, os nossos pais, que olha aqui e ele fala, caraca, real, eles estão falando uma coisa séria, mas de uma forma que me incentivou a acreditar, sacou? Eu acho que a gente pode discutir sobre isso também. Essa frase que a gente começa a apresentação falando que a fome sempre foi uma barreira intransponível no planeta Terra. Ela é uma frase que impacta vocês? Como que ela toca vocês? Sim, eu acho, pra mim é. Vou acrescentar aqui. Posso só falar uma coisa? É que, tipo, quando fala na questão da fome mundial, eu acho que pra algumas pessoas pode ser muito abstrata a ideia, porque quem são essas pessoas do mundo? Eu não tô vendo elas. E provavelmente as pessoas que a gente vai indicar o desafio, elas vão ser da nossa cidade ou no máximo de outro estado. Então, tipo, eu andando pela minha cidade, eu posso ver pessoas que estão com fome, mas eu não posso ver alguém que tá na Índia. então, eu acho que você fala assim, quer acabar com a fome no mundo? A pessoa vai falar, óbvio que ninguém vai conseguir fazer isso, mas se você falar da sua cidade ou do seu bairro, incentivar, você também, mas incentivar as outras pessoas a plantar parte de bairros carentes pra que aquelas pessoas possam ter acesso, eu acho que pra mim é uma ideia mais viável, assim, porque são pessoas que eu posso ver e que eu posso ter contato. Agora, o mundo, ele é muito grande, assim, eu não sei se o que eu tô plantando aqui, na verdade, o que eu tô plantando na minha cidade no interior de São Paulo não vai chegar em Bangladesh, então, eu acho que as pessoas ficariam assim, eu não vou fazer porque não vai adiantar nada, eu tenho que começar perto de mim pra depois expandir pra outros lugares. Eu acredito, assim, faz todo sentido o que você tá falando e faz todo sentido com todo o que tem sido construído a respeito de mudança do mundo, que é essa coisa do pense global e haja local, não sei se vocês já ouviram isso, mas, assim, aqui são as orientações da ONU e tal, pra gente sempre pensar global e agir localmente. E, talvez, realmente, esteja faltando esse clique aqui, mas, de alguma forma, a gente precisa também passar pras pessoas isso, assim, essa coisa do organismo vivo como um todo, como que uma pessoa que tá passando, tipo, uma em cada quatro pessoas no planeta Terra não sabe o que vai comer, se vai comer hoje, entendeu? Então, realmente, não vai chegar no Bangladesh, mas, será, então, que a gente traz dados do Brasil, já que a gente tá começando pelo Brasil, também, né, dados do, da questão da fome no Brasil, vou colocar aqui. Poderia ser interessante, Marina, dados do Brasil. Eu acho que, dependendo do tipo de conteúdo, também, seria interessante abordar os dados na sua cidade. Como a Maria Elisa disse, eu moro no ABC, então, colocar uma estatística, x por cento de pessoas estão passando fome no grande ABC, e aí, fazer um link pra situação no Brasil, pra situação mundial, não sei, mas entendo que essa proximidade de você ouvir algo que você conhece, sobre algo que você conhece, é extremamente importante e impacta, tem impacto muito grande. você acaba trabalhando no micro pra melhorar o macro, assim, né? Eu concordo, eu acho que, talvez, se as pessoas começarem a perceber que elas conseguem fazer a diferença próximo, elas vão ver que elas têm capacidade de fazer diferença no que está hoje, também. É interessante, eu acho que, assim, que também a grande sacada desse desafio é a pessoa entender que ela não precisa fazer um grande esforço, ela só precisa contar uma muda e desafiar duas pessoas a fazerem o mesmo. Então, assim, eu contando uma muda e entender que isso realmente tem um super, um impacto em números mesmo, então, às vezes, trazer isso, tipo assim, você saber que se você entrar no desafio Terra Doce Lá, que se você, só para vocês entenderem o contexto do que eu estou querendo dizer no desafio Terra Doce Lá, você plantando uma muda e, né, desafiando duas pessoas, vamos plantar juntos oito bilhões de mudas até 2023, até 2023, foi uma super pergunta, né, mas, mas, isso, assim, você sabia que se você entrar nesse desafio, né, dessa galera aqui, que está acreditando que vai acabar com a fome e desafiando duas pessoas, a gente, você vai, a gente vai plantar oito bilhões de mudas até 2023, acho que também é um, aí entra nessa coisa do fazer parte do todo, de um todo, né? Eu acho que isso resumiu muito bem tudo que a gente tem falado, então, tem a questão do fazer parte de um todo, tem a questão dos dados, do mostrar resultados, acho que de todas é a que mais direciona para tudo que a gente tem falado aqui. É, concordo, e eu acho interessante a gente colocar em xeque, gente, que essa reunião aqui acontecendo com pessoas de vários estados já é uma prova de que a gente pode alcançar outros estados, né? Então, assim, e também vale a gente pensar que a sociedade, ela perdeu a noção das coisas simples, né? Ela perdeu a noção, isso que a Marina falou, que quando você planta, é uma ação muito simples que vai gerar um benefício gigantesco, só que as pessoas, elas perderam essa noção de fazer coisas simples, elas acham que para mudar o mundo, a gente precisa fazer coisas gigantescas, e eu acho que a gente pode também resgatar, trazer de volta esse pensamento, aos poucos, claro, principalmente com as pessoas ao nosso redor, da nossa bolha, que ações simples, elas são importantes e elas podem gerar um benefício mundial, sacou? E aí, quando eu falo mundial, é tipo mundial mesmo, assim, não só falando do seu território, não só falando do seu estado, mas eu só acho que é importante a gente resgatar nessa nossa comunicação esse poder que a gente tem de fazer uma ação simples se tornar uma ação mundial, entendeu? Mas, claro, com tudo isso que a gente está falando aqui, de começar pelo micro e ir para o macro, mas, enfim, só para ressaltar que a sociedade está realmente escassa dessa comunicação simples, entende? De você falar o básico e a pessoa entender que o básico realmente faz sentido, assim, entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Bom, já está ficando um pouquinho tarde também, a gente deu uma passadinha dourada, mas acho que está super produtivo, assim, em relação a essas perguntas que a gente conseguiu criar, a ideia é que a gente consiga transformar essas perguntas nesse fluxograma mesmo, né, que a gente possa ir entendendo, mas acho que a gente pode fazer e ir construindo isso aos poucos também, do tipo, pegar essas perguntas que já são modelos, a gente já vai usar elas como base para construir esse roteiro desse vídeo, né, e também para a próxima lua cheia a gente usa elas e à medida que a gente faz essas perguntas para essas pessoas que a gente vai desafiar, elege alguma ou cada um também pode ir sentindo, a gente vai identificando outras crenças e vai trazendo argumentos para desmistificar, então quanto melhor for a nossa comunicação entre nós, do tipo assim, ah, eu desafiei fulano, mas ele falou que não tem onde, não tem espaço, e eu não soube o que falar, assim, fiquei sem graça, sei lá, como você se sentiu também, isso é extremamente importante, como que a gente se sente nesse processo, né, porque talvez seja também muito mais relevante do que o que a outra pessoa falou, porque é um reflexo, né, então se eu fiquei sem graça, tá, por quê? O que que tá acontecendo aqui dentro que a gente não tá conseguindo expressar? Isso que a gente acredita, né, que é real, então a gente vai identificando aos poucos até a gente, porque a gente tem tempo, vocês viram, né, na apresentação, a gente tem muito tempo, então para poder fazer isso funcionar e chegar nessa argumentação que vai atingir tanto os jovens como as pessoas que são mais velhas e afinando, a gente afina essa linguagem, né, e vai construindo e sentindo cada vez mais confiança do trabalho que a gente tá fazendo, tá bom? Acho que é melhor a gente encerrar por aqui, por hoje, para também não ficar muito tarde, as pessoas bocejando, também tenho que organizar umas malas que eu vou viajar hoje ainda, mas queria dizer também, além de tudo, que eu tô muito feliz, assim, com a presença de todos vocês até aqui, esse horário, acho que isso também me inspira muito, assim, vocês me inspiram muito a estar acreditando nisso, sabe, porque não é realmente poder dizer de cara, é possível acabar com a fome mundial e ter pessoas que estão acreditando junto, não tô falando, sabe, tipo, ah, sou louca, entendeu? Então, é isso que é importante, que a gente consiga inspirar outras pessoas a acreditarem junto mesmo, trazerem pra junto dessa vibração e acreditarem junto com a gente, porque a gente vai construindo essa realidade, temos tempo. Agora vocês, vocês falam que a gente vai terminar. Tchau, gente. Eu queria agradecer por esse, pra essa reunião, achei bastante produtiva, de verdade. E é isso, tudo que a Marina falou, se a gente acreditar, a gente consegue passar essa crença mais pra frente. Obrigado por vocês estarem aqui, porque tô conseguindo ver que eu também não tô sozinho. Palmas pra vocês. Boa noite a todos vocês também. Eu agradeço pela oportunidade, acho que um vai aprendendo com o outro nessa troca de experiência, né? E também na falta de experiência sobre muitos assuntos, eu falo por mim, que aí eu vou aprendendo. e é isso, eu acho que aos poucos a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Bom descanso aí pra vocês e boa viagem. Obrigada, bom descanso, galera. Obrigada mesmo. Boa viagem, Marina. Valeu, beijo. Beijo, Maria. Obrigada, Marina. Beijo pra você. Boa viagem. Cuide do meu gatinho aí, tá? Tá bom. Beijo bem-vindo a Maria, a Elisa. Espero que você fique. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tamo junto, galera. Beijo. Vamos vocês. Renata. Boa noite pra vocês. Tchau, tá. Então, vou explicar.